Kenan! 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 Sentimos falta de ser assim. Ele disse que você quase foi embora. Nussá fala para ele, não vamos falar disso, vamos consertar tudo, certo? Kenan diz a ele que assim que estivermos juntos, conseguiremos tudo. Depois todos se sentam para comer. Eles eram muito felizes. Fatih e Selah não os deixaram sozinhos nem por um momento. Eles estão esperando por vos lá-tulá. Todos sentiram muita falta de vos lá-tulá? Depois, o telefone de Kenan toca. Quando Kenan atende o telefone, seu rosto desaba e ele congela. Nussá pergunta o que aconteceu com ele. Depois de desligar o telefone, Kenan conta a Nussá que minha irmã sofreu um acidente. Todos ficam chocados ao ouvir isso. Kenan está sentado ali sem saber o que fazer. Nussá quebra o silêncio e pergunta, aconteceu alguma coisa com a minha tia? Kenan diz que não sabe. Kenan de repente se levanta e pergunta o que eu ia fazer. Nussá diz que vamos para o hospital imediatamente. Selah e Fatih também ficam com Nussá. Kenan e Nussá foram ao hospital. Mas a situação de vos lá-tulá é muito má. Nussá lhe dá sangue. Kenan agradece muito. Nussá diz que não há nada pelo que lhe agradecer. Ela é minha irmã. Depois, eles conversam sobre suas memórias com vos lá-tulá. Embora as horas tenham passado, ainda não há notícias de vos lá-tulá. Depois, Feria vai até eles e abraça Kenan. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.